Como uma mesa farta especial, preparada no deserto Como água fresca do manancial, vinda no momento certo Como chuva que cai em brindo verão, faz brotar uma semente Assim brota as promessas do Senhor, na esperança do crente Deus faz assim, bela por mim, me ama Bom dia povo de Deus, povo amado, povo santo de Jesus Cristo, bom dia Hoje é dia 16 de setembro de 2023, bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia meu branquinho Bom dia família Pão da Vida, bom dia essas ovelhinhas amadas Um abraço assim bem apertado, desse pai maravilhoso Um sábado abençoado, que Deus possa realizar, possa suprir e cuidar de cada um de nós Nesse sábado, 15 de setembro de 2023 E está indo embora, está indo embora setembro Não amor, é sábado 16, hoje é 16 15 foi ontem, sexta-feira 15 foi ontem, sexta-feira, hoje é sábado Verdade Um dia abençoado pastor, para todos nós Muito bem amados, nós queremos falar hoje sobre A intimidade que nós temos que ter com Deus e que Deus quer ter conosco O que é que está acontecendo nesses tempos modernos? Irmãos, a modernidade dos tempos trouxe uma frieza espiritual Grande, não é pequena não Trouxe pregadores, trouxe cantores, levitas, descompromissados com Deus Como assim pastor? Hoje você vê muitas pessoas que se auto-intitulam adoradores do Senhor Jesus E eles não vendem adoração, não Já seria errado vender, vender adoração Mas eles vendem shows Se você ligar para um desses cantores modernos Quem empresaria eles vai dizer assim O show fica tanto O show Os pregadores da mesma maneira Nós estamos vivendo agora uma época de pregadores que não conhecem a Bíblia Ou seja, eles estão ensinando o que não sabem e falando também do que não entendem Aleluia Hoje você vê muitos pregadores pregando a palavra de Deus Com ilustrações que não tem nada a ver com a palavra de Deus Falta total de conhecimento E em contrapartida a isso Está também nos vídeos Nos vídeos, nos Tik Toks, nos Kawaii da Vida e outros canais Vídeos curtos, rápidos Porque as pessoas já não tem tempo mais para Deus E quando não se tem tempo para Deus Há uma frieza espiritual se aproximando muito grande Eu não quero mostrar a capa do livro Mas eu quero só mostrar um detalhe Um livro que você olha Os livros de hoje Eles estão resumidos Antigamente um capítulo de... Um espaço branco, né pastor? É um capítulo de um livro Ele tinha muitas páginas E hoje você vê alguns livros Que você encontra poucas páginas para cada capítulo Eu não vou mostrar o livro não Porque hoje estão processando o povo por tudo Verdade Estão processando por tudo Mas eu quero mostrar Só para vocês terem uma ideia Um livro de oração Preste atenção Isso aqui é um livro de oração Olha o tamanho das orações Poucas linhas Aí diz Orações para tempos difíceis Veja aqui uma oração dessa aqui Dessa Dessa aqui Uma oração de Cinco linhas Está muito defleste, não está não? Essa oração está muito rápida Quer dizer Alguns anos atrás Uma oração Era 30 minutos Uma hora As pessoas tinham tempo Para falar com Deus Veio a internet Para facilitar o aprendizado Da palavra de Deus Como vocês agora estão recebendo aqui Mas com isso também Veio consequências desastrosas Que a vida moderna Apressou o povo De querer conteúdos Mais curtos Ou seja Quanto menos tempo Melhor As pregações de antigamente Era de uma hora Uma hora e meia Hoje A maioria das igrejas Dá 10, 15 minutos Só para o pregador Quer dizer Está encurtando O tempo De comunhão Com Deus E isso Isso tem Entristecido O coração de Deus Algumas pessoas Já falaram Que Gosta de Deus Ama a Deus Ama Jesus Cristo Mas não tem tempo Para viver com Deus Uma intimidade Elas estão Em meio As lutas da vida Em meio As problemas da vida Muitas se aproximam De Deus Só para pedir Nunca para agradecer Outras Tem Deus Como Alguém que lhe fornece O que precisa Tem a igreja Como um depósito Vou lá buscar a minha benção Tem a igreja Como imobiliária Vou lá buscar a chave Da minha casa Como concessionária De veículos Vou lá buscar a chave Do meu carro Aleluia Tem a igreja Como uma fábrica De sonhos E tudo isso Tem distanciado O povo de Deus Nós precisamos Ter mais intimidade Com Deus Porque o Senhor Exige isso Veja aqui O que está escrito Em Tiago Capítulo 4 Versículo 8 Você está vendo aqui Tiago Irmão de Jesus Cristo Dizendo Pecadores Limpem O coração E vocês Que tem a mente Dividida Purifica o coração O que é a mente Dividida Irmãos É uma mente Que tem Dois pensamentos E a palavra De Deus Diz Não se desvie Nem para a esquerda Nem para a direita Não cuxie Entre dois pensamentos Ou seja Não durma Entre dois pensamentos Não caminha Entre dois pensamentos Ou seja Quem é de Deus É de Deus E não se pode Se vir a Deus E amar a mão Disse o Senhor Jesus Cristo E Deus Ele tem o melhor Para mim Para você Mas nós precisamos Sermos determinados Por ansiar Por desejar A presença De Deus Em nossas vidas Veja aqui O que Davi Escreveu No Salmo 42 Versículos 1 e 2 Como a coça Anseia por águas correntes E a minha alma Anseia por ter Ó Deus A minha alma Tem sede de Deus Do Deus vivo Quando poderei Entrar Para apresentar-me A Deus Aleluia Veja que Davi Aqui Compara a sede De uma coça Que busca água Para não morrer Como a coça Anseia por águas correntes Ele está falando De um animal Dócio Que não oferece Risco aos seus predadores Anseando por a água E ele diz Com a coça A minha alma Anseia por ti Ó Deus A minha alma Tem sede Do Deus Do Deus vivo Aleluia Ele está dizendo Sem ti eu morro Eu desejo A tua presença Porque ele se comparou A coça Nesse salmo Porque a coça Se não beber água Vai morrer de sede Ele está dizendo Deus tu és a minha água O Senhor me sacia sede Com a tua presença Com a tua palavra Olha o que diz aqui O salmista Que é que ele vai falar Exatamente sobre Desejar Essa aproximação Com Deus Aqui no salmo 63 Versículos de 1 a 11 Lemos Ó Deus Tu és o meu Deus Eu te busco intensamente E a minha alma Tem sede de ti Todo o meu ser Anseia por ti Numa terra seca Exausta e sem água Quero completar-te No santuário E avistar O teu poder E a tua glória Aleluia O teu amor É melhor do que a vida Por isso Os meus lábios Te exaltarão Enquanto eu viver Te bendirei E em teu nome Levantarei as minhas mãos A minha alma Fica satisfeita Como quando tem rico Banquete Com lábios Jubiloso A minha boca Te louvará Quando me deito Lembro-me de ti Penso em ti Durante as vigílias Da noite Porque és a minha ajuda Canto de alegria A sombra Das tuas asas A minha alma Apega-se a ti A tua mão direita Me sustenta Aqueles porém Que querem matar-me Serão destruídos Descerão as profundezas Da terra Serão entregues As espadas E as devorado Por cháqueas Mas o rei Se alegrará Em Deus Todos que juram Pelo nome de Deus O louvarão Mas a boca mentirosa Será tapada Aqui o salmista Davi Estava dizendo assim Eu anseio por ti Deus Eu não posso viver Sem ti Deus Eu tenho necessidade Aleluia E aqui Deus Em Isaías 65 24 Ele responde A esses ansiosos Para falar com Deus Para ouvir Deus Escute Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão Falando E eu ouvirei Deus está dizendo assim Quando vocês Me buscam Quando vocês Desejam a minha presença Antes que vocês falem Eu já vou responder A intimidade Que Deus deseja Para nós É uma intimidade Tão grande Que Jesus Cristo Falando com Deus Ele vai falar Que gostaria Que todos nós Fossemos como Ele Como Jesus Com a intimidade Que Ele tem com Deus Veja o que Ele fala Em João 17 22 e 23 Vem-lhe a glória Que me deste Para que Ele seja um Assim como nós somos um Eu nele E tu em mim Que Ele seja um levado A plena unidade Para que o mundo saiba Que tu me enviaste E os amaste Como igualmente Me amaste Aleluia Amados Queridos de Deus Nós falamos aqui De intimidade Lemos alguns versículos De Deus Falando conosco A respeito De como Se deseja a Deus E como que Ele responde Como Ele quer que Ele é fiel E nós precisamos Entender isso Aleluia Entender que Deus Quer estar perto de você Verdade Deus quer ter você por perto Sempre Deus chama Em qualquer situação Deus quer ter você por perto Deus não quer distância Deus quer proximidade Do seu povo Deus quer estar perto Do seu povo Aleluia E tudo o que Deus quer É que a gente entenda isso E dê a Ele O valor devido A honra devida Que pertence a Ele Glória a Deus Você quer ter intimidade Com Deus Eu sei que você quer Qual é o caminho Qual é o segredo Buscar mais a Ele Aleluia Se entregar mais a Ele Falar mais com Ele E nós vamos orar agora Exatamente para buscar Glória a Deus A nossa oração É para dizer para Deus Santo Pai Eterno Deus Pai nós desejamos Ter intimidade com o Senhor Sim Deus Nós desejamos Desejamos Pai A Tua presença A Tua direção Pai Como é bom Deus Saber que o Senhor Está por perto Como é bom Pai Saber que o Senhor Não nos desampara Paizinho Ao pedir o estabelecimento Senhor Dessa proximidade Precisamos primeiro Pedir perdão Pelos nossos pecados Senhor Deus Perdoe-nos Deus Tu sabes Pai Que mesmo em meio As nossas falhas Nós Te amamos Te honramos E queremos A Sua Santa Presença Senhor Deus Abençoa Paizinho A cada um dos Teus Filhos e filhas Poderosamente No nome de Jesus Senhor Deus Estabelece Deus intimidade Com cada um de nós Senhor Pai Nos dando Pai A direção do Teu Santo Espírito Nos ensina A Te adorar Deus Com as nossas vidas Com nossos corpos Com nossa boca Com a nossa alma Senhor Nos ensina A sermos adoradores Que o adorem Espírito e em verdade Abençoa Pai Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a Tua obra Junto conosco Senhor Pai Abençoa os que tem Senhor Vontade de ajudar Esta obra Todos que oram por ela Abençoe a todos Que acompanham Esta oração da manhã É Pai É o nosso pedido O nome de Jesus Cristo Amém Amém papai Amém Muito bem amados Queridos Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilha de graça Ninguém paga nada E hoje a noite Nós temos o nosso culto I love you O encontro de casais Nesta noite Que na nossa Igreja Pão da Vida Cede o encontro de casais E daqui a pouco Tem um culto no lar Fiquem todos Na paz do Senhor Jesus Deus abençoe Um bom sábado Um bom final de semana Beijo Beijo Fica na paz